Levar a evangelização em forma de caridade, é isso que a obra Evangelizar é Preciso tem feito por todo o país. E hoje está sendo realizada mais uma entrega de alimentos aqui na paróquia Senhor Bom Jesus, em Mandirituba, no Paraná. Os alimentos entregues foram arrecadados durante a live das famílias, feita pelo padre Reginaldo Manzotti. No total, 140 toneladas de alimentos. Neste momento, é fundamental darmos as mãos, ajudarmos aquelas pessoas que tanto necessitam. Estamos num tempo de pandemia que não terminou e nós vemos tantas pessoas que estão aqui clamando, pedindo ajuda. Há tantos desempregados, há tantas pessoas que estão precisando de todos os fatores e todas as formas de ajuda. Mandirituba é uma cidade com mais de 27 mil habitantes. Ela fica na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A paróquia Senhor Bom Jesus recebeu 5 toneladas que serão destinadas a projetos sociais. Essa ajuda vai ser tão importante para todas as pessoas que necessitam, para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil e que um pouco nós podemos fazer. Mas, com certeza, isto é resultado de união de muitas pessoas que colaboram e ajudam. E obrigado a evangelizar. E obrigado a todos. E obrigado a todos.